É o maior cearense que nós temos, representante da raça, esse rapaz. Eu sou considerado o maior não-cearense. Eu nasci com 1,50m, pra você ter uma ideia. E é? Foi quatro horas de parto, nascendo. Só a cabeça, foi mais ou menos duas horas pra passar. Então passou, desembeixou, até o resto se seguiu. Isso é que é um parto de um jumento, né? É. Pessoal, eu pergunto pra você, Falcão. Você surgiu das águas profundas do Pereiro, daquele açude grande ali do Pereiro. Ou você foi encontrado numa mangueira trepado, né? Um filhote de jacanaú, que é um passarinho grande. E seu pai, com a baladeira, atirou, derrubou e criou você dentro de um caixote de maçã chilena. Como é seu nascimento? Rapaz, isso é o seguinte. Eu nasci em cima de um coqueiro. Que é? Porque a mamãe tava grávida, aí já que é um negócio no desejo. Ela queria chupar a manga. E aí subiu e foi num coqueiro. E eu nasci lá em cima. Nasci em cima do coqueiro. Quatro horas pra nascer. Por isso que eu sou esticado, pra poder chegar no chão. De forma que eu sou um cara assim, muito próximo do jumento, em matéria genitalicamente falando, entendeu? Você tem vários irmãos, né? Ele é um homem que nasceu numa cidade do interior do Ceará. E nós vamos ver a foto pra gente identificar os nossos irmãozinhos que estão aí. Bora. Vamos ver se eu tô na foto. Diga aí quem é. Ô povo feio aí. Eu sou o maiorzão ali do meio, tá vendo? Ali foi no dia que eu nasci, um metro e cinquenta ali. Já nasceu grande assim, né? Nasci ali, foi. Meu irmão Mariano Marques e minha irmã Magnolia. É, isso é uma foto pra... Vocês tinham pra quê? Pra espantar dentro de casa inimigo, ladrão? O que era que vocês usavam pra quê essa foto? Na verdade, naquele tempo não tinha ladrão, não tinha essas coisas. Era mais pra chamar jumento, não é? Porque eu tava na porta e o jumento vinha. E o cabelo era cortado com foice, né? Porque isso não é... Isso não é corte de cabelo que se faça numa criança, né? O pessoal do Ceará é um pessoal que nasceu... Tem algum cearense aí? É, você vê, uma mulher, ela é baixa da cabeça grande. É? É, ela é pequenininha, ela tem a cabeça grande, né? Nem é redonda, nem é quadrada a cabeça. É o quê? Oval? É assim, rombóide, rombóide. No mundo todo tem gente que não nasceu no Ceará, mas pelo formato da cabeça é cearense. Sim. Por exemplo, esse Donald Trump, esse americano, esse presidente... É cearense? É cearense, mas viu? Não é a cabeça dele? É. É aquela cabeça cearense ali. Eu vou aproveitar e fazer como se faz no seu programa, lá na TV de áudio. Levanta os pés aí, por favor, que é... Pra tirar rastro de corno. Rastro cheio. É porque o corno deixa a energia negativa no andar. Quando ele passa, é... Aí vai varrendo. Aqui, ó. Esse rapaz aqui tá... Aqui tá a energia dele aqui, tá pesada. Aqui tá pesada. Aqui tem que bater assim. Levanta os pés, corno. Tá. Vê aí como melhorou. Melhorou. Vê como ficou leve aqui o ambiente. O ambiente melhorou. Tome um pouquinho de água nessa caneca aí. Não tem dengue, não tem zika, não tem chikungunya. Verdade, verdade. Você sabe que tem que fazer tim-tim duas vezes no copo, né? Tim-tim duas vezes. É, ó. Sim. Então, homem. E tem que suspender, porque o Mét mandou suspender a bebida. Aí depois pode beber. Você nessa vida, você chifrou mais... Ou foi mais chifrado? Pelas minhas contas, sim, foram pra mais de 580 chifras. O que é que você acha que os cornos amam a gente? O povo gosta de falcão. É porque, na verdade, o povo brasileiro é todo do ele, tem uma tendência cornífera, assim, na base de 99%, entendeu? E além disso... Isso é um estudo, é? É um estudo abalizado que eu fiz. Conheço o corno pelo andar, pela azureia, pelo reitão dele. Olha, esse rapaz ali de caminha vermelha ali, esse aí, esse é corno, nem que não queira. Esse é corno, pai. Tô conhecendo pelo reitão. E por que é que o corno nega? Ele baixa a cabeça, é, quando ele nega? É porque ainda é um corno que não foi doutrinado. Passando uma semana fazendo um curso cornífero comigo, ele já sai dizendo pra todo mundo que é corno, porque o bom é o cara reconhecer as benesses do chifre. O chifre serve pra tudo, apô. O chifre, assim, no campo espiritual nem se fala. O cara fica mais manso, fica mais educado, pacífico. E também se defende com mais facilidade, né? Se defende. Aí eu ia partir exatamente pra isso, pro campo material. Além da defesa, tá em casa, a TV não tá pegando bem, negócio de HD? Só ligar no chifre que pega, que é uma beleza. Aí você pode pegar um corno assim pelas pernas e arar um terreno, com a cabeça no chão. Você pode estender a calcinha, se tem uma cueca de um chifre pro outro. Você faz coisa de muita utilidade.